Olá clientes e amigos, Guarani Auto Pes, iniciando mais um vídeo de inspeção em embalo. Kit formado por duas carenagens dianteiras, Green Sport 150, mais chicote do farol, relé de seta e bobina de ignição. Estes produtos são para a Eliana Pérez, ela é de São Paulo, Tremembé, que realizou a compra através do site Mercado Livre. Então conferindo aqui a carenagem da Eliana e a outra também, certo? No próximo vídeo eu vou falar sobre os panfletos das promoções.